Música Foi a mais linda história de amor Que me contaram e agora eu vou contar Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa nos margaram Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa nos margaram Do amor do príncipe Xajerã 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 Tá Xajerã Xajerã Tá Xajerã Tá Xajerã Foi uma linda história de amor Que me contaram E agora eu vou contar Do amor do príncipe Chagheran Pela princesa nos marra Do amor do príncipe Chagheran Pela princesa nos marra Pela princesa nos marra Tá de mal 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 Legenda Adriana Zanotto